E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje a gente vai ter mais um vlog de leitura especial de Halloween. Eu já fiz dois vlogs onde eu li Verity e A Garota do Lago. E agora a gente vai ler juntos. O Farol, ele é lindo inclusive, ó, esse dourado, todo assim. Ele é da Emma Stonex. Ele é um livro de mistério. Vamos falar de mistério? Porque não tem muito suspense, é só um mistério mesmo acerca das coisas que estão acontecendo. Eu tô super ansiosa pra ler ele. Como vocês sabem, eu troquei de livro. Eu tava lendo Doutor Espanho, que é a continuação do livro O Iluminado do Stephen King. Mas eu não tava muito na vibe, eu não tava muito com o psicológico pra ler esse tipo de terror, já que os livros do Stephen King, alguns deles são bem pesados. E é por isso que eu comecei a ler o Farol. Eu comprei esse mês, inclusive. Eu tô apaixonadíssima por ele. E tá sendo super legal, inclusive, ler esse livro, porque ele é bem diferente também de tudo que eu já li. Antes de começar esse vlog, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha no Twitter, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo, que vai me ajudar muito. Meu link pra vocês comprarem coisas na Amazon, livros na Amazon tá aqui embaixo. Por favor, usem, porque é um link comissionado. Sempre que você compra alguma coisa, eu recebo uma comissão por isso. E isso não altera em nada o valor do produto que você tá comprando, então é só uma ajuda mesmo, um apoio aqui pro canal. Eu vou deixar o link pra você comprar o Farol também, aqui embaixo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. Gente, comecei a ler o Farol. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês vão ver que eu troquei de livro, né? Eu comecei a ler Doutor Sono, mas ele é bem mais pesado do que O Iluminado. Doutor Sono é um livro que é a continuação do Iluminado, né? E aí eu acho que como Stephen King já viu que O Iluminado deu muito certo e escreveu muitas outras coisas depois do Iluminado, ele veio com tudo nesse Doutor Sono. Então já começa naquele pique, é bem pesado. Mas eu fiquei muito curiosa pra saber a história. Só que no momento eu não estou com o melhor psicológico pra ler esse tipo de livro. Quando eu li O Iluminado eu me preparei bastante, eu fiquei trabalhando essa coisa de ser forte, não deixar a história me abalar. E é isso, hoje a gente vai ler o Farol. E eu já comecei a ler, só que tipo assim, ah, só as primeiras páginas. Mas é sobre elas que eu queria falar, porque logo de cara, ela já fala que existiu realmente um crime num farol. Nota da autora. Em dezembro de 1990, três faroleiros desapareceram de um farol remoto na ilha de Eilum Moor, nas Hébridas Exteriores. Seus nomes eram Thomas Marshall, James Ducat e Donald McHerter. Este livro foi inspirado e escrito com uma homenagem respeitosa a esse acontecimento. Mas é uma obra de ficção. Não há, portanto, qualquer semelhança com a vida desses homens, nem com suas personalidades. Eu achei muito legal, porque já dá uma ideia de que tipo, realmente aconteceu esse crime. Achei legal ela se inspirar em uma coisa real pra fazer essa história, né? Às vezes a gente tem essas coisas que acontecem alguma coisa na nossa vida, e a gente meio que fantasia em cima dessa coisa, e aí surge uma história legal. Então eu gostei bastante, tô ansiosa pra ler. E vamos começar a leitura. Eu já comecei a ler, eu tô bem no comecinho, tô na página 58. E eu tô um pouco conturbada, assim. Como eu disse pra vocês, ele é sobre uma história real. Ele foi inspirado em uma história real, na verdade. E essa história real, ela é de três faroleiros, né, que ficam lá no farol, e eles sumiram. Só que tá muito tenso, porque assim, mostra no começo da história, três outros faroleiros chegando lá no farol pra poder trocar um substituto. Poder trazer um cara e colocar outro lá no lugar. E aí quando eles chegam, não tinha ninguém lá no farol, e era pra ter três caras. Não tinha ninguém. E tem algumas pistas, não são pistas, mas eles encontraram algumas coisas diferentes. A porta lá do farol, que dá pra fora, ela tava fechada por dentro. Então isso já começa a ser um pouco estranho. A mesa estava posta para dois lugares, e uma das cadeiras estava meio que virada pro lado, como se alguém tivesse saído, né, se levantado. Ah, os dois relógios do lugar, eles estavam parados na mesma hora. Tipo, como se a pilha tivesse acabado na mesma hora. Ah, e a outra dica é que nos registros meteorológicos lá do faroleiro chefe, ele descrevia uma super tempestade que tava circulando, a torre. Tava tipo uma super tempestade, mas o céu, na verdade, tava inexplicavelmente limpo. Eu tô, tipo, tentando adivinhar o que tá acontecendo. E nesse momento, a gente, tipo assim, isso aconteceu em 1972. Em 1992, um escritor, né, que ele escreve casos reais, escreve vários livros, livros, mas alguns livros de ficção também. Ele resolveu fazer um livro sobre esse acontecimento dos três faroleiros que desapareceram. E aí ele começa a fazer pesquisas, entrevistas, e ele... A primeira entrevista que ele faz é com a Ellen, que é a mulher do faroleiro chefe. E aí ela fala, e é muito engraçado porque esses capítulos, eles não são, assim, a entrevista, um diálogo, parece muito um monólogo. Então são as frases da Ellen o tempo inteiro como se ela estivesse conversando com o cara, mas sem as falas dele. Então é, tipo, um super monólogo, assim. Mas dá pra você super interage, não é nada, tipo, difícil de ler, é super tranquilo. E aí tem a parte também da... A Jenny, a gente também conhece a Jenny, que ela era esposa do Bill, que é um dos faroleiros que estavam lá também. Só que, assim, as duas têm personalidades muito diferentes. E a Ellen, ela já é mais conformada, não sei o quê. E a Jenny, ela não se conforma com a morte ou com o sumiço, né, do marido dela. A única coisa é que a Ellen e a Jenny, elas não se dão bem. E a Ellen meio que mandou uma carta pra Jenny falando desse escritor, que ele tava procurando gente pra entrevistar, pra falar sobre esse acidente no farol. E ela mandou, tipo, essa carta apareceu pra gente, e ela meio que falava que o pessoal da Trident, que a Trident parece que, pelo que eu entendi, é a empresa onde eles trabalham, né, os faroleiros. E aí, parece que essa Trident tá escondendo algumas coisas que não foram a público. E que elas sabem mais coisas desse acidente do que as pessoas acham que elas sabem. Então, tem muita coisa escondida. E aí, essa Jenny, como ela não gosta da Ellen, ela até decidiu fazer essa entrevista justamente pra não permitir que a Ellen falasse bobagem ou falasse demais, que comprometesse a parte dela, como se fosse assim, deu pra entender que era isso, entendeu? E aí, agora eu tô lendo o livro, e eu vou dando updates pra vocês do que tá acontecendo. Gente, chegamos num ponto aqui em que um dos segredos foi meio que revelado pra gente no livro. Então, você já fica assim, Um segredo foi revelado. Mas ainda não entendi o que fez eles sumirem, não. Ainda tô, tipo, bem perdidaça. Mas é isso. Eu tô na página 137. Daqui a pouco eu vou chegar na metade do livro. Vamos que vamos! Gente, Eu tô numa parte aqui do Farol, Tô na página 157, e a gente acabou de descobrir um segredo, tipo, entre as pessoas ali do Farol. E o legal é que a história não fica só nos três, nos três caras do Farol que desapareceram, mas fica também entre as esposas, a ex-namorada de um deles, e aí fica entre essas, entre as esposas ali, entre as mulheres desses caras que desapareceram. E parece que elas sabem muito mais do que a gente acha que elas sabem. Então, por isso que a gente fica, tipo, muito curioso pra saber o que aconteceu, mas aos poucos, o livro vai revelando o que realmente aconteceu. Gente, só consigo imaginar que foi a Ellen ou a Jenny que foi lá. Que foi a visita. Não tô entendendo. Eu tô entendendo, mas, tipo, tô muito curiosa pra saber quem que é essa pessoa. Oi, gente. Terminei o Farol. E vou dar as minhas considerações com e sem spoilers, tá? Eu vou deixar tudo na minutagem aqui embaixo pra vocês. Tem um cara aqui fazendo, sei lá, mercenaria, tá? Ah, um barulho. Espero que não pegue no vídeo, mas é isso. Eu terminei. E eu fiquei, na verdade, muito surpresa. Porque o livro não é nada do que eu esperava. Primeiro que a gente conhece, né, a história como eu contei pra vocês, que fala de um desaparecimento. Então, a gente fica constantemente querendo saber o que aconteceu com aqueles três caras dentro do farol, já que ninguém sabe. E durante o livro, a gente vai descobrindo alguns segredos de cada um deles, né? E é legal porque, assim, o livro, ele não fala só sobre os três, mas ele mescla entre 1972 com os três caras lá dentro do farol, dias antes de tudo acontecer, e também em 1992, 20 anos depois desse desaparecimento, contando das três mulheres, né? Da ex-namorada e das duas esposas dos faroleiros que desapareceram. Justamente porque tem um cara que é escritor, e ele quer entrevistas com elas e quer reativar essa memória do que aconteceu, porque ele quer escrever um livro, né? E aí a gente vai descobrindo coisas também sobre ele, que, na verdade, ele usa um pseudônimo e tudo mais. Então, assim, tem vários pontos, vários segredos nessa história. Mas, o livro em si, ele é meio... Como é que você fala? Ele é meio poético, assim. Ele tem umas frases... Ele tem muitas relações do mar. O mar é um personagem importante nessa cena, sabe? Nesse livro. Ele tem muitas cenas, muitas frases, em que eles relacionam muito o mar com a vida deles, ou falam muito do efeito que o mar teve no psicológico deles, na vida deles e tudo mais. Então, é uma coisa... O mar é uma coisa, assim, bem forte na história. Só que não é um livro... Ele, pra mim, foi muito o mar, sabe? Um negócio muito monótono. E nos momentos que era pra ter as reviravoltas, que era pra ter as ondas mais fortes, assim, não teve muito, sabe? A gente ficou esperando... Eu fiquei esperando o livro inteiro, assim, momentos de super plot twist e foram plots pra mim um morno, sabe? Eu acho que tem dois plots principais, que, na verdade, não são plots. É, tipo, a gente descobrindo mesmo o que aconteceu. Mas é um livro que termina as coisas muito em aberto. Eu esperava muito mais do livro. Foi um livro que foi fácil de ler, porque ele tem uma escrita fácil, mas não foi uma história que você fica, tipo, nossa, que história legal, sabe? Nossa, amei essa história. É uma história simples, normal. Não faz muito o meu estilo de leitura, até porque ele é muito poético, ele tem muitas cenas que você não entende o que aconteceu. Tem uma cena em específico que aparece um personagem que até agora a gente não sabe, tipo, eu pelo menos não sei quem era. Mas eu até acho que essa era a intenção da autora na hora de escrever o livro. Até porque, começando ele, você já percebe que não é um livro que vai te dar muitas respostas. É um livro que parece meio metafórico, uma coisa meio poética, meio... Então eu meio que já esperava também esse final. Falando com spoilers, para as pessoas que já leram, inclusive, né? Porque daí a gente pode discutir aqui nos comentários também. Só avisa que você está colocando, tá? Com spoilers, para as pessoas não pegarem spoilers. Eu achei... No momento eu comecei a achar que a gente ia descobrir alguma resposta no final do livro. Mas, quando a gente não descobriu, eu fiquei um pouco chateada porque eu queria realmente... Assim, a gente descobriu o que aconteceu com eles, né? A gente descobriu que o Bill surtou e tudo mais. Só que, como essa coisa de visão, de viragem, como isso é muito forte no livro, meio que ficou sem a gente entender o que realmente matou eles, entendeu? Parece que foi realmente só a loucura. E eu queria ter essa certeza se foi realmente só a loucura ou se foi, tipo, alguém a mais, sabe? Aquele cara que apareceu lá que falou tudo para eles podia ser também uma coisa da cabeça deles, mas podia ser uma pessoa, sei lá, uma das mulheres vestidas, né? De cara. Sei lá, podia ser qualquer coisa. Eu estava esperando por um plot muito maior, sabe? Um plot muito meu Deus, não acredito. E aí, com uma coisa inconclusiva, eu fiquei, tipo, desmotivada, assim, com o livro. Fiquei, ai, tá faltando alguma coisa. Terminar sem saber quem era aquela pessoa me deixou vazia também. Foi como se eu já tivesse começado o livro. como se eu tivesse... Eu estou com a mesma sensação de quando eu comecei o livro, sem saber nada direito, só sabendo que eles surtaram lá dentro, né? Foi basicamente isso, justamente porque estava tendo um caso ali, né? Com a esposa e tudo mais, e aí eles acabaram meio que surtando, mas principalmente o Bill, que já era meio surtado antes, né? Vamos combinar. O meu personagem preferido, com certeza, é o Vince. Eu acho que ele é muito injustiçado na história, como a gente já sabe. E eu queria que tivesse tido um final melhor para ele, quem sabe? Eu queria muito que ele fosse o escritor, entendeu? Eu queria muito que ele tivesse mudado e se transformado no escritor. Mas, enfim, achei esse plot do escritor muito morno também, porque, tipo assim, ah, legal ele ser filho do Jory, né? Mas até aí, tipo, não muda em nada, sabe? Só é um... só é uma conexão assim a mais, mas não muda muita coisa. É assim, falando sem spoilers agora, eu acho que um dos pontos positivos do livro é que a gente conseguia ver o ponto ruim e o ponto bom dos personagens. E que, mesmo que eles tenham feito coisas ruins ou feito coisas boas, a gente conseguia ver a vida deles, né? A justificativa deles. não que justificasse, mas conseguia perceber o que desencadeou essas situações. Eu percebi muito que esse livro, ele fala... O ponto... O ponto que liga tudo é esse desaparecimento, mas ele fala muito mais de relações humanas, de relações entre casais e tudo mais, de sentimentos das pessoas, de coisas que as pessoas passaram, do que o desaparecimento em si, sabe? Parece que o desaparecimento, ele foi só um... um ponto que ligou todo mundo, mas que, na realidade, o que tava pra ser discutido ali eram as histórias, né? Pra depois acabar nesse final, né? Então é isso. Pra mim, foi um livro, assim, que eu tava esperando muito, mas que foi bem X. Sabe? Foi bem X. Foi como se... Ele não mudou alguma coisa em mim, eu não... Eu não... Achei que, tipo, foi uma história wow. Eu fiquei assim, né? Legal, mais uma história, mas nada muito... wow, assim, sabe? Mas eu acho também que ele é pra um tipo específico de pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas que são mais sensíveis, que gostam mais dessa filosofia, acho que ele é muito filosófico, tava faltando essa palavra, filosófico, ele é um livro filosófico. Eu acho que pra quem tem essa vibe, é um livro legal, sabe? Mas eu não sou muito dessa coisa filosófica, então... Não foi muito a minha vibe esse livro. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bloco de leitura. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e deixa aqui embaixo nos comentários quais outros livros que vocês querem que eu leia aqui pro canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti